E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo, você está no canal Céu e a dúvida de hoje aqui é do Raidan. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você que se você não é inscrito, que você se inscreva no canal. É muito importante a sua assinatura, vai fazer o canal crescer muito, então eu peço a sua colaboração, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e também deixe o seu like, porque é muito importante, tá bom, gente? Bom, vamos lá. O Raidan, ele gostaria de saber como que ele faz pra estar procurando atualizações no seu notebook, tá? Bom, Raidan, essa dúvida sua é bem simples, tá? É só você seguir o passo a passo, tá? Primeira coisa que você vai fazer aqui, Raidan, você vai vir aqui, ó, na tecla do menu, tá? Na tecla do Windows aqui, você vai em todos os programas. Depois que você for em todos os programas, você vai vir nessa opção aqui, ó, o Windows UDAPT, eu não sei pronunciar isso aqui, mas já esquece isso aqui, o Windows UDAPT, tá? Quando você clicar aqui, ele vai informar aqui pra você aqui quantas atualizações estão pendentes. Só você clicar em cima e deixar atualizar automaticamente, tá bom? Bom, o vídeo foi esse aí, espero ter tirado a sua dúvida, dúvidas de outras pessoas também, e até o próximo vídeo.